Vem dando o pé já ali o César Ramos, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos pra décima etapa na Stocks pra Series. César já faz uma boa largada, olha o Zonta ali já disputando posição pra ser o segundo colocado pra cima do Ricardinho, Maurício, Nelsinho vem por fora, vem tentando o Nelsinho ali por fora pra ser o terceiro. O Átila já vai mergulhando por dentro, Felipe Batista vai pra brigar pela quinta posição de prova. A partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima, a gente acelera juntos com a corrida 2 aqui em Goiânia. E já tem toque lateral lá atrás, rapaz, o Lucas Floreste já teve um totózinho lá, me pareceu com o Matos Gomes. O Casagrande mexendo ali, violentamente ali no fundo. Vai tentando achar o seu espaço, cada um buscando o seu espaço aqui no grid. O Bruno Batista com isso abre aqui na frente, Matias mantém a segunda posição, Nelsinho e Rubinho vão brigando pela terceira. Posição amarga do Gabriel ali por fora no fundão. Ih, olha ali a disputa no meio, meu amigo, do Thiago Camilo com Serra, levantou o poeirão, segura! Eita, já tem um ali de lado. Felipe, Felipe, Guiçalas, Julinho, Azar, Azar já tomou uma ali. Eu quero, você imagina você dentro do carro com esse poeirão levantando. Olha lá, vamos ver o Julio. Olha só, olha lá, pra mim ele queimou o bichão, né? Vamos ver, por conta dos começaram. Tá tudo ok, né? O incidente lá com o Felipe Massa vai ser investigado. O Tuca demorou pra sair também, que é o que fez o Julio desviar, né? O Azar pegou um pouquinho de grama aqui, na tentativa de ganhar posições por fora. Olha lá, é o que procó lá, né? Vamos ver. Olho no Felipe, os dois aí, ó. Tomou um Totóli atrás ali, de um azul e branco, que eu acho que era o La Pena. Daí aqui atrás o Azar já acertou ali o Rafa Teixeira. Rafa tentando desviar, né? Olha lá, olha lá. Foi um Blau, foi um Blau, foi o... Ah não, pô daí, eu acho. Tá tudo ok? 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 Obrigado.